Prazer, Tia 20 que é o louco, eu tô só calado, fez papo mesmo É o CH da ZO, brabo demais Bota o colete que é o bala da tropa, mané É que o bonde gera na alta e essa moda vai pegar Elas dança e mete o passinho pros maloca se estigar E vai descendo até embaixo e é fácil de aprender Agora tu vem sentando e faz o teu bumbum mexer Agora tu vem sentando e faz o teu bumbum tremer Agora vai xexexexenta Vai sentar, vai sentar Vai jexexexenta Iqquiqui liga pro lado saida pro outro e depois desce devagar Liga pro lado, liga pro outro e depois pode balançar Evaabara Vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar DJ a casa no beat Brabo demais, é ele mesmo Acessem agora no Youtube Bidinho Augusto e DJs de Icon Diva TV É que o bonde gera na alta e essa moda vai pegar Elas dançam e metem o passinho e o maloca se instigar E vai descendo até embaixo e é fácil de aprender Agora tu vem sentando e faz o teu bumbum mexer Agora tu vem sentando e faz o teu bumbum tremer Agora vai gente, 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 tá Vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar Liga pro lado, senta pro outro e depois desce devagar Liga pro lado, quenta pro outro e depois pode balançar Agora vai gente, 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 tá Vai sentar, vai sentar DJ Diego, a mídia aceita meu amor Tchau, tchau, tchau Tchau